Com apenas 10 anos de idade, ele afirma O garoto, aparentemente indefeso, carrega nos braços várias tatuagens. Ele sabe o significado delas. Mas apesar de ainda ser uma criança, o menino já é velho conhecido da polícia. A polícia acumula quase 30 passagens pela delegacia. Em todas elas, agrediu e desacatou os militares. Ele é muito abusado, ele tem a certeza da impunidade, ele sabe que a lei está a favor dele. Então ele pratica esses atos aí constantemente. Quase todo dia ele pratica um tipo de crime. Inclusive, sua própria colega de trabalho foi humilhada por ele no momento em que ele foi detido, né? Exatamente. Ele não tem o menor respeito pela polícia, nem militar, nem civil. Ele ameaça os policiais, ameaça de morte, fala que vai dar tiro na cara. Ele xinga, ele cospe, taca pedra, ele xingou ela, tentou acertá-la com chute, com soco, eu tive que intervir. E dessa vez não foi diferente. O garoto foi localizado pela polícia em Cristóvão Colombo, Vila Velha. Ele estava neste carro junto com um grupo de amigos. Tinha acabado de ser denunciado por soldados do Exército Brasileiro. Segundo a polícia, o grupo foi visto pelos militares do Exército aqui nesta rua, na Praia da Costa. O garoto estaria segurando uma espingarda calibre 12, o que chamou a atenção dos soldados. Os militares do Exército estiveram na delegacia e reconheceram o menino. Eles não quiseram gravar entrevista, mas confirmaram que o garoto estava com uma arma. O menino foi levado para o Conselho Tutelar da cidade. Segundo a conselheira, ele já foi encaminhado para o local mais de 30 vezes. A criança, que afirma ser usuária de drogas, já foi internada em clínicas de tratamento para dependentes químicos. Mas ameaçava outros internos, que acabou fugindo do local. Na escola, também ameaçava colegas e professores. Parou de estudar na segunda série. Segundo o Conselho Tutelar, o garoto atualmente vive com a avó. Apontado pela polícia como um dos chefes do tráfico de drogas no bairro Divino Espírito Santo, o menino já foi ameaçado por traficantes e pode perder a vida a qualquer momento. Segundo o Conselho Tutelar, apesar de todas as tentativas de ajudar o garoto, ele sempre acaba voltando para a rua. Ele se intitula como chefe do tráfico do Beco da Facada e do Beco da Lica. Então os demais colegas deles lá sempre aparecem para tumultuar, para atacar pedra, para ofender. Então a gente sempre traz aqui para o DPJ, aguarda aqui uma equipe do Conselho Tutelar vir para cá.